olá boa tarde tudo bem graças a deus tudo jóia e novo no sítio da filmada que nos animais para vocês verem tá bom eu pego branquinha o setor é meio meu nojento setor é meu chato aqui é a casinha a bezerrinha nasceu meio fraca e meio doentinha fizemos remédio nela esses dias e tem um mês e pouco ela já e tenta pôr né para mamar que ela não está acertando pegar no peito e dava um pouco meio grosso e não está conseguindo ou é mesmo e aí vocês verem não consegue pegar a gente não ajudar a pegar não consegue pegar só quando o peito cabei moço e aí e aí e aí a vaca bem mocinha mas às vezes fica meio estressada e aí e aí e aí e aí e aí a parte do sítio que também é mesmo bacana gente ó a represinha ali em baixo e a moita de caleta aliás bambu né ali também tem aqueles bambuzinho dos finos e esse já é do amarelo é ele é mais forte um pouco mas tá bom agora tá chovendo né é bastante água tá vendo outro pocinho aqui ó papai oi pai oi bem bacana aqui é que era antigamente há muita manga aqui ó e pede manga lê a e basta filmando ali ó aqui pede mangalhão pede manga rara é chamangorinho ela pequenininha também ela ela não tem fiapo né é legal aquela palma e a ada essa aqui é nada a pezão tá bonita esse ano ela atrasou um pouco nós já estamos em dezembro e ela tá começando a madurar agora bem devagar né faltou chuva mas tá bem carregada bonita sadia tá vendo ela tá começando a madurar ó essa manga é muito boa também viu abri aqui a porteira olha a marca madurana nossa como carregou as pés de manga hein tá madurona bonita ali ó a gente vai colher umas agora pra gente levar mas tá muito bonita agora começa a madurar assim ó elas vão rápido né maravilha ó coisa linda bastante manga uma lavada pra gente derrubar se tá mais alta né tem umas que tá bem baixinha olha só gente que maravilha essa manga ela é muito saborosa muito boa mangaada diz aí no comentário aí quem conhece essa manga mangaada não sei de onde vocês estão assistindo se aí da região de vocês se tem também essa manga por aí ela é muito boa 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 ela é muito boa